E agora se vocês descem assim, os brazinhos lá em cima, ó, vamos lá, que é dedicado também aos sistemas dos estrelos. Ó, até que eu venho, venha aqui em cima, vamos lá, estão um pouco desanimados, então, ó, o amparo. Senhor, que vi este mundo para nos salvar, pregaste a tua doutrina por todo lado, tantas vezes agora me põe a pensar, como é que um homem tão bom foi condenado? Senhor, que vi este mundo, Senhor, que vi este mundo, é tudo por Deus. Se sou alguém desta vida, é por Deus. Se ainda estou neste mundo, é tudo por Deus. Se o homem parasse um bocado para pensar No ódio que está semeado à face da terra Bastava um segundo e a Deus quisesse imitar Reinava o amor e para sempre terminava a guerra Se hoje canto, se hoje canto, é por Deus. Se beijam-se anteciões, se lendo por Deus Se só alguém nesta vida é por Deus Se livras todo este mundo é por Deus Agora foi o coração de Maria E agradeço por tudo que me tens dado E por dares de novo a vida do meu irmão E se às vezes, Senhor, cometo algum pecado Se me ouvindo, Senhor, meu Deus, te peço perdão Se hoje tanto, se hoje falo é por Deus Se beijam-se anteciões, sou em todo por Deus Se só alguém nesta vida é por Deus Se ainda estou neste mundo é por Deus Amor, assim, umas palinhas, ó Opa! Se hoje tanto, se hoje tanto, se hoje tanto É por Deus É por Deus É por Deus Se beijam-se anteciões, sou em todo por Deus Se sou alguém nesta vida é por Deus É por Deus E agora vamos fazer assim E agora vamos fazer assim É por Deus Muitíssimo obrigado ставam mil fella E não tenham dúvidas Na vida, tudo é por Deus Mas está realmente sob o meio Por 71 É por mais 32